Você sabia que existe uma relação entre as principais doenças que superlotam nossos hospitais, que massacram a nossa qualidade de vida e o nosso intestino? Olá pessoal, meu nome é Daniel, sou diretor médico da Lapinha e hoje nós vamos conversar sobre o intestino. Como a saúde intestinal impacta a nossa saúde geral. No nosso intestino vivem trilhões, isso mesmo, trilhões de micro-organismos. Nós temos mais DNA bacteriano do nosso corpo do que DNA humano. E elas precisam da gente, essas bactérias precisam da gente, nós precisamos dessas bactérias. E como que a gente pode manter uma relação amigável com esses nossos inquilinos. Essas bactérias são capazes de produzir hormônios, neurotransmissores, muitas substâncias que inflamam o nosso corpo ou ajudam a desinflamar o nosso corpo. E como praticamente todas as doenças, incluindo câncer, doença cardiovascular, obesidade, tem um fundo inflamatório, a inflamação está na base etiológica dessas doenças, se nós abrigarmos uma microbiota, bactérias que produzem substâncias pró-inflamatórias, então essas doenças vão se desenvolver com muito mais facilidade. Você está entendendo essa relação? Se a sua dieta é pró-inflamatória, se ela favorece o surgimento de processos, o surgimento e o desenvolvimento de processos inflamatórios, então essa dieta vai contribuir para a obesidade, para o câncer, para a doença cardiovascular, para doenças auto-imunes. Mas se a sua dieta for anti-inflamatória, ela vai contribuir para o crescimento de uma microbiota do bem, de uma microbiota amigável, que vai produzir substâncias anti-inflamatórias no seu intestino, como os ácidos graxos de cadeia curta, que vão nutrir sua mucosa intestinal. Com isso, o seu sistema de controle do apetite, só para dar um exemplo, vai funcionar bem, e nós vamos ter um controle do peso mais tranquilo, mais fácil. A obesidade, então, ela está intimamente relacionada com a microbiota, o câncer e várias outras doenças. E eu poderia falar também do contrário. Bem-estar, qualidade de vida, alegria de viver, disposição, energia, vitalidade, tudo isso está relacionado com uma boa microbiota. E a microbiota é relacionada com o seu tipo de alimentação. Eu acho, então, aqui que cabe uma reflexão, né? Como está a minha lista de compras, como está o meu dia a dia alimentar, o meu cardápio. Não é só o que eu como, mas quanto como, a quantidade. E como eu como, ou seja, a mastigação, o modal, o fracional, o temporal, a questão do jejum intermitente, também é fundamental para estimular o crescimento de uma boa microbiota. Então, são muitos fatores relacionados com a saúde do intestino. E a saúde do intestino, diretamente ligada à saúde da sua cabeça, à performance mental e à performance física. Esperamos que o vídeo de hoje tenha inspirado você a começar a incorporar esses cuidados na sua rotina. E se gostou das recomendações, por favor, compartilhe esse conteúdo. E se gostou das recomendações, por favor, compartilhe esse conteúdo.